Assim como a corça anseia por águas Como terra seca, precisa da chuva Meu coração tem sede de Ti Rei meu e Deus meu Assim como a corça anseia por águas Como terra seca, precisa da chuva Meu coração tem sede de Ti Rei meu e Deus meu Faz chover, Senhor Jesus Derrama a chuva neste lugar Vem com Teu rio, Senhor Jesus Inunda o meu coração Assim como a corça anseia por águas Como terra seca, precisa da chuva Meu coração tem sede de Ti Rei meu e Deus meu Assim como a corça anseia por águas Como terra seca, precisa da chuva Meu coração tem sede de Ti Rei meu e Deus meu Faz chover, Senhor Jesus Derrama a chuva neste lugar Vem com Teu rio, Senhor Jesus Inunda o meu coração Inunda o meu coração Meu coração Vem Vem, vem, vem Vem faz chover Abra e se comporta, Senhor E faz chover Esta geração precisa Da Tua chuva Esta geração precisa de santidade A viva no Senhor, vem com a chuva 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 Faça o bem, faça o bem Senhor Jesus Terramatura neste lugar Vem com Teu Deus Senhor Jesus Que nos dá o meu coração Faça o bem Senhor Jesus Terramatura neste lugar Vem com Teu Deus Senhor Jesus E nos dá o meu coração Vem ver Fa chover Águas tropiosas Fa chover Águas abundantes Na tua súa é Na tua súa é Tem que te deixe Senhor Tchau 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 Tchau